Com a chegada de Ruas descartada, o Vasco corre para fechar com Facundo Garcês. O Vasco se apressa para anunciar o reforço nessa janela de transferências que está em suas últimas horas. O jogador do Colom de Santa Fé, que disputou a última liga profissional na parte de baixo, encontra-se de férias e o seu representante não está em contato aberto, o que fez com que o Vasco tenha entrado em contato diretamente com o presidente do Colom, José Nestor Vignati. Para contar com o jogador, o lateral Paulo Henrique recebeu uma proposta para jogar a Série B pelo Vitória da Bahia. O atleta está emprestado ao Vasco pelo Atlético Mineiro e não vem sendo utilizado pelo gigante da colina neste momento. O vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com uma pessoa envolvida nas negociações que abriu o jogo sobre a situação. Ele tem interesse em atuar pelo Vitória, mas depende do Vasco, já que tem contrato até dezembro, afirmou. Não é uma situação fácil para o gigante da colina, tendo em vista que é o único reserva para Pumita Rodrigues na lateral Cruz Maltina. O departamento de futebol vai avaliar e dará uma resposta muito em breve, considerando que a janela de transferência se encerrará nesta quarta-feira. Paulo Brax deve viajar para Madrid entre esta terça e quarta-feira para tentar fechar com Diego Costa. O clube busca um centroavante para ajudar a equipe a sair da situação complicada em que se encontra na tabela do Brasileirão. Por isso, apesar do tempo hábil, o Vasco quer Diego Costa para ontem. Diego Costa até pode chegar após o encerramento da janela, mas há uma data limite para o atacante ser inscrito no Campeonato Brasileiro. O regulamento da competição em 2023 diz o seguinte. Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 25 de 8 de 2023, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 15 de 9 de 2023, dentre os anteriormente inscritos. Nesse caso, o ideal é que Diego Costa seja contratado e regularizado pelo Vasco até 25 de agosto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.